Como José Mendes morreu? José Mendes foi um dos maiores cantores gaúchos de todos os tempos. Ele ficou conhecido por sua voz forte e expressiva, seu estilo autêntico e sua profunda ligação com a cultura gaúcha, sendo responsável por cantar músicas que se imortalizaram na cultura regionalista do sul do país. José Mendes Guimarães nasceu em 20 de abril de 1939, na localidade de Machadinho, no estado do Rio Grande do Sul. Na época de seu nascimento, Machadinho pertencia à cidade de Lagoa Vermelha. José Mendes era filho de Amâncio Mendes da Fonseca Sobrinho e Noemi Ferreira Guimarães. Sua convivência com seus pais biológicos foi bastante curta. Quando José estava por volta dos cinco anos de idade, eles se separaram, e o cantor acabou indo morar com pais adotivos, na cidade de Santa Teresinha. Durante a adolescência, José Mendes começou a trabalhar como peão de estância nas fazendas da região. Como peão, ele era responsável pelas atividades relacionadas ao manejo do gado, aos cuidados com os cavalos e a manutenção das instalações das fazendas. O contato direto com o campo e as tradições do Rio Grande do Sul despertou um jovem interesse pela música regional. Com 14 anos, ele formou sua primeira dupla musical, chamada Os Irmãos Teixeira. Embora a dupla fosse amadora e com poucas perspectivas de conseguir algum prestígio pela região, serviu para José Mendes iniciar sua vocação. Em 1958, já com a dupla desfeita, o cantor foi prestar o serviço militar na cidade de Vacaria. Após cumprir um ano de serviço militar obrigatório, ele decide se dedicar exclusivamente à música. Em 1960, José Mendes forma o trio Os Ceresteiros do Pampa com Florentino Rezende e Dinarte Silva. O trio até consegue realizar algumas apresentações pelo Nordeste Gaúcho e por algumas cidades catarinenses. Porém, as apresentações do trio não demonstravam que eles conseguiriam gravar um disco ou mesmo fazer shows maiores. José Mendes resolve sair do trio musical e tentar ir em busca de oportunidades mais vantajosas. Ele pede 20 mil cruzeiros emprestados a um amigo para poder ir até São Paulo tentar gravar um disco. Chegando na capital paulista, José Mendes, sem conhecer ninguém, acaba indo dormir na rua e se alimenta basicamente de pão e banana. Porém, sua força de vontade e perseverança dá resultado, e ele acaba conseguindo gravar seu primeiro LP pela gravadora continental, usando o nome artístico de Gaúcho Celesteiro. O disco se chamava Passeando de Pago em Pago e era uma crônica de suas viagens pelo Rio Grande do Sul. Depois da gravação do disco, ele volta para o Rio Grande do Sul e se muda para Porto Alegre, onde se apresentou em diversos programas de rádio e fez amizade com outros artistas gaúchos. Em 1967, ele gravou seu segundo LP pela Copacabana, usando seu nome verdadeiro. O disco continha a música, para Pedro, composta por José Portela Adelave. A música se tornou um grande sucesso nacional e o consagrou como cantor. A música, para Pedro, se tornou um sucesso que nem mesmo seu intérprete podia prever. Através dela, José Mendes, ficou conhecido em todo o Brasil e até mesmo em outros países. O LP que continha a música, para Pedro, vendeu mais de 600 mil cópias e se tornou o disco mais vendido do ano, e ele ganhou da TV Gaúcho o troféu de consagração popular. No ano seguinte, o cantor lança seu terceiro LP chamado Não Aperta, Aparício, e começa a dar mais atenção para a mídia do centro do país. Suas idas para o Rio de Janeiro começaram a ficar mais frequentes, e ele se apresenta no programa do Chacrinha, e participa da coletânea chamada Carnaval Copacabana, cantando a música Pedro no Carnaval. Em 1969, ele inicia sua carreira no cinema participando do filme Para Pedro. O filme foi um grande sucesso, e ficou quase cinco meses em cartaz nos cinemas gaúchos. Além do filme que levava o nome de sua música de maior sucesso, o cantor participou de outros filmes como Não Aperta, Aparício e A Morte Não Marca Tempo. No início da década de 70, José Mendes ainda estava com sua popularidade alta. Ele foi convidado a desfilar no Carnaval Carioca, pela Escola de Sambonidos de Vila Isabel, que tinha como enredo as glórias gaúchas. Será em pleno ápice de sua carreira e juventude que o cantor vai perder a vida. Em 15 de fevereiro de 1974, José Mendes estava viajando em sua caminhonete veraneio, junto de outras três pessoas. Ele tinha acabado de fazer um show em um circo na cidade de Pelotas, e estava se deslocando para outro show em Santa Vitória do Palmar. No meio do caminho, sua caminhonete colidiu de frente com um ônibus, na localidade de Povo Novo, na rodovia entre Rio Grande e Pelotas. Além de José Mendes, outras três pessoas que estavam na caminhonete perderam a vida no acidente. José Mendes faleceu no dia 15 de fevereiro de 1974, em decorrência das graves lesões adquiridas no acidente. Ele estava com 34 anos. O cantor foi sepultado em Porto Alegre, no cemitério da Irmandade Arcanjo São Miguel. Durante seu sepultamento, seus amigos e fãs realizaram diversas homenagens para o artista, cantando suas músicas e fazendo discursos que exaltavam suas qualidades. Em 2004, seus restos mortais foram trasladados para o Memorial José Mendes, na localidade de Santa Terezinha, onde ele passou sua infância. José Mendes deixou um legado de mais de 80 músicas gravadas, que retratam a cultura, a história e as belezas do Rio Grande do Sul. Ele é considerado um ícone da música nativista gaúcha e um dos maiores representantes da arte do Rio Grande do Sul. Ele é sempre homenageado nos Centros de Tradições Gaúchas e em festivais de música regional. Ele recebeu diversas homenagens póstumas, como o troféu José Mendes, que premia os melhores da música gaúcha, e o título de cidadão honorário do Rio Grande do Sul. E foi assim que José Mendes morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!